eu vou jogar essa partida com a manhã 9 e as armas e as armas do portal a cw a cw a a a m21 lá me militar lá ele tá que fala né imitar 21 a p90 a m16 a 4 a 3 eu acho que não lembro agora e os não sabe decorar o nome de todas o olho o resto da mensagem o portal seria melhor e tu encamperar primeiramente mas já eu nunca pelo porque tu ensinou a maioria dos cantos vai viver da vida o cara nasceu deixa eu criar um pelotão ah não, a gente já tá no mesmo pelotão? não, a gente não tá no mesmo pelotão toda vez a mesma coisa, o DICE o cara nem... ah, tá já ali eu não campero jamais do Davizinho sabe Davi, que o único cara que não campera nesse jogo se chama-se Crudo zero tempo de camperagem esse mapa é lenda o gosto desse mapa é o Teodoro também falta 100 eliminações pra pegar a maestria dessa arma essa aqui eu peguei as novas não vou pegar provavelmente, não gosto de jogar com esse tipo de arma embora ela seja muito forte, eu joguei um pouquinho com ela ali, achei fortíssima não, isso aí conto, tem que jogar com as armas que tu gosta isso aí, não dá bola pro que os outros falam contanto que tu esteja jogando limpo não esteja, não esteja trapaceiro e tóxico como eu for tóxico, cara? me diverte ai, tomei no meio da cara mirei certinho, mas o cara acertou no meio da minha cara e eu tava fraco ainda se eu matar esse cara aí, ia ser cagada total repartilha que os cara tão olha a granada tomei no meio da cara achei mas confundi aqui achei que estava nosso canal ah, tá, entendi, entendi e aí, Bruno? fala, Bruninho é, esse mapa aqui nós vamos tomar no meio do reter a partida vai ficar nisso só quando fica desse jeito, metade dividido mapa dividido no meio ó, não tem o que fazer ó, o Hugo jogando contra ele com arma nova ainda eee, beleza, hein tá, esse daí que morreu agora? depois eu boto fogo na casa do Hugo aí ele fica reclamando que eu botei fogo na casa dele jogando granada meu fone, já deu uma musica de novo não sei como é que eu matei esse cara traga não um meio segundo, cara meio segundo antes eu teria que matar esse cara do C5 ah, meio segundo tá difícil avançar, cara vou pegar a RM a RM é melhor que ela pra média distância jogando granada e aí tem uma juntas ouxe meta jach aç louco eu e aí a e aí eu e aí e aí Joguei mal agora, eu ouvi os passos e achei que o cara tinha ido para o outro lado, queria testar BX no teclado e mouse, mas meu PC não roda, puta Bruno, aí é triste Bruno o cara largou o helicóptero, parabéns, tem que pegar a RM aqui, adiante, a média de distância RM é melhor deixa comigo, mapinha está sofrido esse aqui, ele vai ficar nisso cara porra, preciso recarregar o matador vicia a mente só deu dano o Tenório muito obrigado pelo sub, Chiruzinho muito obrigado mesmo pelo resub seja bem-vindo, Chiruzinho, mais uma vez a Crudolândia infelizmente é, exatamente Bruno não, não tomei coca Bruno, faz um tempo que eu não tomo coca cara ai, 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 ai acabou a camperagem, meu garoto cara, saiu do veículo consegui matar ele ainda, cara o David, eu quase me matei junto com o maldito do Davizinho dando kamikaze Não tem C5, algum de vocês está de Angel? Ninguém? Destrói, destrói! Está no suspiro o tanque! Você é o primeiro cara na história que destruiu um veículo de Nintendo. Tem que ir lá em cima. Merda, vem carregando! Cadê o teu cãozinho? Está caberando onde ele? Voltado ao Vistado! Eu não estou longe! Ah, tiro! Ah, joguei muito agora! Nesse mapa aqui, truncado, do jeito que está, eu consegui avançar e chegar onde eu cheguei aqui e joguei direitinho. Tem cara nas costas. Olha ali onde é que está o cara! Se eu morrer, para de jogar, Chiru! Se tu morrer, para de jogar! Eu estou indo aí, Chiru! Porque se eu morrer, é só o bonequinho que morre! Para de jogar, Chiruzinho! O cara está campeirando ali na maior maciota ali ainda, Chiru! Para que, cara? Para que a galera entendesse que é só o boneco que morre, cara. Os caras iam se divertir muito, cara. Mas não! Fica um preocupadinho com o cadeizinho! É claro que eu quero matar um montão! Só que eu não jogo só por isso! Droga! Droga! Vou nascer de Angel só para o cu do Camper Ad C5. Tu vai ver Camper Ad C5, Davi! Eu estou! O cara está jogando, Chiruzinho, de AK-24 com uma mira 6x, meu garoto! Que tu vai esperar de um cara desses, cara! Que corajoso, cara! Que tu vai esperar! Esse aí não tem recoil, né? Pode ter certeza que não tem recoil! Não! Esse aí é patrocinadaço! E me matou a média distância ainda! Carregando! O que é que está acontecendo aqui? Que cair! Que cair! Não tem nada nele! É difícil essa partida, Guilherme. A DICE é boa, mas sei lá. Ela faz uma coisa boa e três ruim. Arrumaram o recorde das armas, mas o balanceamento das armas não tá nada satisfatório. Você usa a K24, que era boa e não dá dano no cara. PP29 tira feijão e a RM. Sim, mas aí que tá. Eu gosto de jogar... A K tá boa, Bruno. Se tu jogar com a K, ela tá boa. Ela mata bem, ela tá boa. O problema é que se tu bater de frente com o cara de RM, a média distância, ele vai te destruir. Por causa que ela tem mais cadência e basicamente o mesmo dano. Entendeu? Ela é mais precisa que a K. Tem quase o mesmo dano e tem muito mais cadência. Então, tipo, ela vai tá sempre em vantagem. Por isso que eu não jogo mais a K. Porque eu preferia tá ajudando até a K a jogar com a DRM. E aí eu vou pegar a K depois daqui, Bruno. Vem, vem. Desce aí que às vezes tu tem culhão. Não tem, né? Aí sim. Agora eu fiquei orgulhoso. Olha, eu vou pegar a K pra te ver, Bruno. Nossa, tem o cara ainda de novo. Agora ferrou, que o câmbio acabou o meu tiro de RPG. Tô tentando nascer contigo. Tá vindo dois carrinhos lá nas tuas costas. Ah, que droga. É. Tem um carrinho aqui atrás, ó. Acabou a brincadeira, garoto. Tu quer vida fácil? Tu quer vida fácil, não quando o crudo tá no servidor. Nossa, o cara que tentou dar roadkill em nós, cara. Eu não tenho mais C5. Lega a caixa, Davi. Tem que largar a caixa no chão. A caixa no chão. Aquela que vem do céu. Tô aqui, pra você. Tô aqui, pra você. Ah, agora o cara foi melhor que eu. Não posso reclamar. Ah, não foi culpa da arma agora, né? Tá sem silenciador. Eu acho. Tem aqui atrás de mim aqui. Ah, tem aqui atrás de mim. Não. Ah, não. Ah, não. E aí E aí vai cara eu achei que o cara aliado tinha bolinha azul na cabeça dele cara a E aí E aí Não tá fluindo, não tô com quem jogar agora não consegui mostrar a capa o Bruno ainda Agora não tá dando nada certo Bruno Malvo abatido Peraí, preciso de munição vamos lá pegar aquele tanque lá errei todos os tiros cadê o tanque que tava aqui em cima? olha o helicóptero helicóptero é uma raça do inferno mesmo o cara não tá foda exatamente, tá foda jogar com a Kato bater de frente com qualquer outra arma não vai tem que pegar o cara se ele tá até atirando vou pegar de novo agora quando morre fica refém de uma arma só o Bruno é, pior que é verdade a M5 não mata mais a média distância a AK, tu bater de frente com a AK com qualquer outra arma tu perde a menos que o cara R tire eu não curto jogar com as armas dos outros BF tem implicância eu vi que ela tenta jogar uma vez e ela mata bastante nem gosta de jogar ela ó, fica no segundo melhor pelotão pelo menos tá bom essa partida foi sofrido cara essa partida foi sofrido eu tava dando um tiro mentiroso pra caramba né no final aqui eu só fiz highlight de morte só morri no final é isso que eu fui denunciado não, né me mata com tiro sonca por hoje ele tava matando a liquid scope rapaz com ele